Muito obrigada, deputada Bia. Como eu estou no processo online, não sei quem está no plenário, mas quero cumprimentar os colegas parlamentares do plenário e também as personalidades que V. Exª já nominou aqui, interessadas nesta matéria. Eu começaria meu relatório fazendo uma pergunta. É ruim mesmo um projeto de lei, no caso uma PEC, onde o governo reconheça a necessidade de cuidar dos seus servidores, dos seus trabalhadores, muitos dos quais deram a sua vida por este trabalho e que neste percurso do trabalho se contaminaram? Eu penso que é preciso corrigir essa forma de se referir a sabedores públicos que se dedicaram tanto. O projeto, e no caso a PEC, não é errada. Alguns podem até não concordar que o governo tenha que cuidar dos seus trabalhadores. Eu reconheço que normalmente o novo tem esta posição, mas acredito que esta não é a maioria, não é a opinião da maioria dos colegas parlamentares desta casa. Deputada Bia, fazendo uma retrospectiva, não tem como hoje, de fato, nós sabemos quantos trabalhadores serão beneficiados com a proposta da PEC, porque morrem todos os dias. E são trabalhadores, inclusive alguns deles já com uma idade avançada. Mas, olha, eu recomendo que assistam a uma matéria especial que a TV Câmara fez em mandatos anteriores. No meu primeiro e no meu segundo mandato de deputada federal, quando nós levantamos essa bandeira de defesa dos sucanzeiros, em defesa dos servidores que levavam o DDT matar dentro para poder salvar vidas. E que, na verdade, morreram por conta disso. Tem muitos relatos. O seu Aldo Moura, que foi o presidente da Associação e da Comissão dos Contaminados do Acre, em nome de quem eu faço uma homenagem a ele. E em nome de todos aqueles que já morreram no Acre, no Amazonas, no Pará, em Rondônia e em outros estados do norte do Brasil. Porque os relatos são de você chorar. Alguns casos, eles diziam o seguinte, que na mesma água que eles lavavam os vasilhames que constavam o DDT, ali mesmo eles tomavam banho e só subia mais um pouquinho para poder recolher água para tomar banho. Aliás, para beber. No dia seguinte, quando eles iam naquele garapé, os peixes estavam mortos. Então, você imagina esse relato do seu Aldo Moura, que foi um servidor, hoje está aposentado, da Sucan. Em outros momentos, senhora presidente, em outros mandatos, a nossa luta foi por indenização. Eu continuo achando que é uma luta mais do que justa. Agora, eu quero cumprimentar o deputado Mauro Nazif, porque teve a brilhante ideia de a gente parar de reivindicar, de certa forma, a indenização que talvez nunca viria e passou a focar na saúde, na vida das pessoas. E aí é onde entra a responsabilidade do governo federal. De reconhecer a saúde e a necessidade das pessoas e tentar estender a mão. Em muitos casos, como foi aqui o caso do Acre, eu, juntamente com alguns escritórios e advogados, na época, junto com a Comissão dos Contaminados pelo DDT, é coordenada pelo senhor Aldo Moura. O senhor Aldo Moura veio na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, veio na Comissão da Amazônia da Câmara e falou sobre esse assunto. Ele é convidado para fazer palestra sobre o Contaminados pelo DDT no Brasil inteiro. Seu Aldo, por diversas vezes, deu uma aula para nós sobre esse assunto de Contaminados pelo DDT. A gente sempre perdeu esse debate, mas em alguns casos, no caso do Acre especificamente, nós ganhamos ações na Justiça Federal, que obrigava o governo federal, o governo do Estado, para que eles fizessem um acompanhamento especial dos contaminados pelo DDT, pela quantidade de pessoas que morriam. Eu cansei de sair do Acre numa segunda-feira, para ir para as sessões do Plenário da Câmara, e quando voltava na sexta-feira, tinha que ir dentro de hospitais, fazer visita aos contaminados que estavam morrendo. Quantos eu não fui na casa das suas famílias levaram a minha solidariedade e levaram o meu apoio? Então, senhora presidente, o Brasil, infelizmente, foi um dos últimos países a deixar de usar o DDT. 10 anos depois que o DDT foi proibido no mundo, porque ele não só contaminava o meio ambiente, ele não só matava a floresta e os animais e os rios, como matava e mata pessoas, 10 anos depois foi que o Brasil decidiu abolir o DDT. Então, é um prejuízo para as vidas humanas. E aí, nesse sentido, senhora presidente, levando em consideração a pressa do projeto da PEC, e atendendo a um pedido do senhor Aldo Moura, daqui do Acre, que já lutou tanto por isso, ele disse, deputada, vamos fazer um relatório rápido, vamos deixar as audiências públicas para a comissão especial, porque o assunto é urgente. Então, atendendo também esse pedido do deputado Aldo Moura, eu gostaria de que nós apreciássemos essa pauta com a pressa devida, porque ainda tem pessoas que dependem dela para sobreviver, dependem que o governo estenda a sua mão para salvar vidas. Nesse sentido, senhora presidente, a PEC, de autoria do deputado Mauro Nazif, acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias para dispor sobre a concessão de plano de saúde aos servidores da extinta superintendência de campanhas de saúde pública, a SUCAM, que manusearam o inseticida de cloroetano, o DDT e das outras providências. Então, senhora presidente, eu vou abrir mão da leitura do relatório, faço a leitura do voto para simplificar aqui a nossa discussão, embora o assunto mereça a dedicação total de todos nós. O nosso voto diz o seguinte, conforme disposto no artigo 32, 4B, combinado com o artigo 202 do Regimento Interno, cumpre a esta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se manifestar sobre a admissibilidade da matéria. Quanto à admissibilidade formal, constatamos que a proposição foi legitimamente apresentada com o número de subscrições suficientes, conforme atestado pela Secretaria-Geral da Mesa. Ademais, não vislumbramos qualquer óbvio que impeça a regular a tramitação da proposição, uma vez que o país se encontra em plena normalidade político-institucional, não havendo assim restrição decorrente de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, que poderia impedir a tramitação desta matéria. Além disso, o exame de admissibilidade material não evidencia qualquer impedimento à tramitação da matéria, pois a proposição não ofende nem ameaça às cláusulas pétreas consagradas na Constituição brasileira. Dito de outro modo, não há nesta proposição que relatei a abolição da forma federativa do Estado, seja lá do voto direto, secreto, universal e periódico. Eu só reafirmo isso que seriam os motivos que impediriam esta comissão de analisar esta matéria. Então, senhora presidente, quanto à técnica legislativa, cumpre registrar que a proposição não afronta os preceitos da lei complementar número 95 barra 98. Por esses motivos, senhora presidente, é que faça um apelo ao plenário desta comissão para que possamos votar este relatório, com a urgência que o caso requer, porque dele depende salvar vidas ainda no Brasil, especialmente nos estados da Amazônia brasileira, que conviveram, que vivenciaram com o DDT, que matou rios, matou florestas, matou animais, mas especialmente levou vidas humanas que poderiam estar agora conosco. Então, apelando aqui, em nome dos trabalhadores contaminados pelo DDT, da extinta sucã, e numa homenagem àquela pessoa que, na minha opinião, foi quem mais lutou no Acre e no Brasil, em defesa dos contaminados pelo DDT, o senhor Aldo Moura, é que peço aos colegas parlamentares, e em nome de todos os presentes aí, também que, em nome da extinta sucã, estão nesta comissão, esta equipe que veio pedir apelar a este plenário, desta comissão, para que aprove esta PEC, gostaria de pedir a todos que façam justiça, aqueles que já se foram, e ajudem a salvar as poucas vidas que ainda restam dos contaminados pelo DDT. Muito obrigada, senhora presidente. Pois não, deputado Gilson... Vista, presidente. Certo, vista. Eu gostaria de propor aqui, que na próxima sessão, que terá discussão na matéria, que a gente pudesse colocar esse item em primeiro lugar.